Presença, João. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Sobre a mesa... Sobre a mesa e meio do senhor Wesley de Oliveira, que sugere a extensão do fornecimento de vale e alimentação para os servidores da Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, tendo em vista as perdas inflacionárias que afetam a categoria e o fato de tal benefício contemplar o restante do funcionalismo. Presidência, a voca a relatoria da visita à CEPLAG no dia 20 de maio de 2019, passa-se a segunda fase da hora do dia e compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa e requerimento do deputado Eli Grilo, em turno único, que requer que seja formulado voto e concatulações com os policiais civis da Primeira Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, Primeira DRACO, do Departamento Estadual de Operações Especiais da Oeste, que executaram a segunda fase da Operação Embrião, que ocasionou a prisão de Sônia e Clei Dutra, de 38 anos, um dos maiores traficantes do Estado. Em votação, requerimento dos deputados com a prova permanente com 50. Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite, considerando requerimento de segunda fase de minha autoria. Assumindo o comando dos trabalhos, em votação, requerimento nº 1.259, 2019, em turno 1, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento, devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Agradeço, deputado João Leite. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de requerimentos. Sobre a mesa, requerimento. Os deputados, Sargento Rodrigues, João Leite e Bruno Engler. Os deputados que subscrevem e requerem a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater o policiamento unitário no Estado e as consequências desse procedimento que se toca à política de segurança pública, considerando especialmente a gravidade da exposição ao risco da vida e a integridade física dos policiais militares e o desatendimento de tais medidas às regras contidas nos manuais de policiamento com o comando geral da Polícia Militar, bem como em seus cadernos doutrinários em votação ou requerimento. Os deputados com a prova permanecem com 50 aprovados. Eu só queria trazer aqui, deputado João Leite e colega deputado Bruno Engler. É muito grave a exposição ao risco desse policiamento, deputado João Leite. Nós temos denúncias aqui no 5º Batalhão e no 2º Batalhão da Polícia Militar de comandantes de Batalhão que estão escalando um policial sozinho numa viatura em áreas que eu até disse aqui ao meu assessor, o sargento Leonardo, nem se fosse aqui na porta da Assembleia. Porque existe uma coisa, deputado João Leite, e nós trabalhamos muito nisso naquele episódio de Santa Margarida, V. Exª vai se lembrar dos termos que eu utilizei muito naqueles debates, que é a chamada a supremacia de força. Não exerce policiamento em qualquer parte do mundo sem supremacia de força. Todos os manuais da Polícia Militar, que existem, são muitos manuais internos, e o que a gente chama na Polícia Militar de cadernos doutrinários, muitos deles, deputado João Leite, teses de monografia do curso de aperfeiçoamento de oficiais, do curso de especialização estratégica, que são feitos para capitães, majores, tenentes coronéis, esse assunto é recorrente, olha, não se faz policiamento sem supremacia de força. Você vai abordar ali, você está numa viatura com cerca de três, dois indivíduos para ser abordado. A abordagem, ela requer uma posição da viatura, um certo distanciamento, um apoio. Quem vai fazer a busca pessoal, ele tem que usar técnicas de busca pessoal e tem que ter o apoio. Como que um policial militar vai trabalhar numa viatura sozinho, em que ele vai ter que descer da viatura, fazer uma abordagem, muitas vezes, deputado João Leite, entrar em luta corporal. Como que ele vai atender a uma ocorrência? Nem que seja. Algumas, quando foram questionadas internamente, disseram para o policial, não, separa a viatura, fica só de ponto base. Mas a população aciona, deputado João Leite. Se a população aciona, como ele vai responder, falar, olha, eu não posso sair daqui, eu não posso atender a ocorrência? E aí há uma questão que, para nós, é algo primordial. Não se faz a segurança do outro sem que você, policial, tenha minimamente uma questão de tranquilidade na hora de fazer as abordagens de atendimento de ocorrência. Por isso, deputado João Leite. É muito importante que a gente traga aqui, vamos convidar o coronel Giovanni, talvez ele não possa vir, mas mande alguém aqui para o representar à altura, para que situações como essa não possam ocorrer e que a polícia militar não possa julgar no lixo, no lixo, todos os seus cadernos doutrinários, toda a sua doutrina de policiamento, uma lata de lixo, porque falta efetivo. Se falta efetivo, o comandante-geral da polícia militar tem que cobrar incisivamente do governador, o secretário de segurança tem que cobrar e nós aqui, deputados, temos que cobrar, especialmente nós da comissão de segurança. O que nós não podemos fazer é deixar que um policial seja escalado sozinho. Então, este é o fundamento do nosso requerimento para proteger a vida e a integridade física dos policiais militares. Sobre a mesa, o seguinte requerimento assinado pelos deputados Sargento Rodrigo, João Leite e Bruno Engler. Os deputados que subscrevem requerem a vossa serenidade dos terrenos alimentares, seja realizada audiência para debater o policiamento, para debater, desculpa, as regras e possibilidade de avanço de sinais de trânsito em situações de emergências médicas relativas à segurança pública. Requerimento aqui, o deputado trouxe, o deputado João Leite trouxe aqui um exemplo, eu diria, que ocorre muito, à noite, na madrugada, onde muitas vezes o cidadão não pode ficar parado ali no semáforo. Ou, muitas vezes, ele precisa avançar o semáforo, porque tem uma viatura de ambulância ou uma viatura policial com a sirene ligada, pedindo uma passagem, uma prioridade, porque eles têm prioridade segundo o Código Nacional de Trânsito, e ela acaba tendo que avançar o semáforo. Então, eu julgo ser muito importante o requerimento aqui da iniciativa do deputado João Leite, que também foi subscrito pelos deputados Bruno Engels e Sargento Rodrigues. Em votação, requerimento, os senhores deputados com a própria permaneçam como se encontra. Aprovado. Passo a palavra ao deputado João Leite. Deputado Bruno Engels, deseja fazer outra palavra? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, amanhã, às 14h30, com a finalidade de apreciar os requerimentos, com a finalidade de apreciar a pauta constante. Determine a lavatura da ata, encerro os trabalhos e aqui agradeço a presença do deputado João Leite e, de forma especial, o deputado cabo Bruno Engels. Muito obrigado a todos.